Fala galera, Vodrufuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, hoje um vídeo um pouco diferente aqui, talvez meio cinzento, mas ainda assim de agradecimentos e lembranças, pra falar sobre o falecimento de Akira Toriyama. O autor de Dragon Ball faleceu aos 68 anos, dia 1º de março, e seguraram essa notícia até o dia de hoje. Curiosamente hoje é meu aniversário, então perdi completamente a vontade de fazer qualquer tipo de comemoração por conta disso. Mas é impossível não voltar no tempo, quando a gente fala de Akira Toriyama e a sua importância. Eu lembro quando o Kentaro Miura faleceu, o autor de Berserk, eu fiquei muito abalado, muito triste, deixou aquele vazio. Ele não vai conseguir terminar sua obra, aquele sentimento de tristeza. E com Toriyama, a tristeza ela existe também, só que o vazio não, curiosamente não. Porque eu sou um cara muito nostálgico, eu acho que grande parte de vocês, e quem for mais velho, tem próximo da minha idade também, deve ser quem acompanha o Dragon Ball nos anos 90, quando chegou aqui no Brasil, toda febre, início dos anos 2000, pegou tudo que Dragon Ball representa. É impossível eu sentir o vazio, né? Aquela memória de passar no SBT, o Gokuzinho pequeno, a gente nunca vai ver o final porque passa cinco episódios, começa de novo. Eu nunca vi o final do Dragon Ball do Gokuzinho pequenininho na animação, porque não sei nem se foi exibido. E aí Dragon Ball Z, aquela febre. Eu me lembro muito bem de estar indo pra escola, porque passava nas manhãs, às 10 horas da manhã, e eu tinha que estar na escola, e minha mãe gravava pra mim. Colocava uma fita lá no videocassete e gravava. E como minha mãe sempre dizia, eu chegava na escola e falava, eu gravei pra você aqui os calçadins, não era os sadins, ela falava os calçadins. Lembrando disso, e até tava olhando aqui pra essa estátua aqui, eu não consegui deixar de sorrir. Porque eu acho que o que é importante pra você, pra você, é o que você leva até o fim dos tempos lembrando disso. E eu sempre vou lembrar de Dragon Ball. É uma obra super importante pra mim. É uma obra que, curiosamente, eu vi muitas séries em todo esse tempo. Eu acompanho animes desde os anos 90, quando Cavaleiros do Dia estreou na manchete. Então depois disso eu vi muito anime, muito anime. E quando você acompanha muitas séries, você acaba tendo um olhar mais crítico. Principalmente quando eu comecei a trabalhar com isso no YouTube. Então algumas séries do passado, eu teço algumas críticas realmente, como Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que ficou datado, não ficou legal. Mas ainda assim é muito marcante, muito poderoso. Sem ele, como eu digo, não estaria aqui. Só que Dragon Ball, eu nunca consegui ter esse olhar crítico. Eu sempre tive aquele carinho, aquela série que... Ela tá no patamar, ela tá no topo, ela é insuperável. Eu amo One Piece. Eu sei que grande parte de vocês que tá aqui no canal é por One Piece também. Mas sem Dragon Ball não teria One Piece. Então, é com grande tristeza hoje que perdemos a Kira Toriyama, mas com grande felicidade que nos lembramos do seu legado, da sua obra. Osamo Tezuka, ele é chamado de Deus do Mangá lá no Japão. Muito importante, período pós-guerra. Então ele trouxe muitas histórias que ajudaram a reerguer todo o Japão. Só que Toriyama, ele tá no mesmo patamar que o Tezuka porque ele conseguiu quebrar as barreiras do Japão e trazer pro Ocidente. Sem Dragon Ball, sem Toriyama, a gente não teria esses animes chegando aqui no Ocidente, muito possivelmente. Não teríamos grandes autores. Então, deixa-se esse grande senso de missão cumprida. Deixa o vazio, deixa a tristeza, mas a felicidade de lembrar a nostalgia e saber que Dragon Ball vai continuar trazendo novas gerações, me deixa feliz, no final das contas. Como eu disse, eu não consegui deixar de... Eu olhei pro Dragãozinho aqui, pro Gokuzinho, e me tirou um sorriso. Então é isso, meus amigos. Como fica Dragon Ball agora? Principalmente o Super. Certamente deve continuar com o Toyotaro, que já tava trabalhando arduamente ali. Tinha um apoio do Toriyama-sensei na obra. Mas a série deve continuar agora até seu final e deve homenagear, com toda certeza, o pai do Goku. O pai de Dragon Ball. Fica aquele gostinho amargo, obviamente, de como poderia ter sido se o Toriyama tivesse dado algumas diretrizes e algumas mudanças. Mas, de qualquer forma, como eu disse, o legado tá aí. A Kira Toriyama é, na minha opinião, o maior mangaka de todos os tempos. Certamente esse não é um vídeo que faz jus pra homenagear a Kira Toriyama. É um vídeo, acho que, de agradecimento. Um vídeo pra, talvez, trazer pra vocês um pouco dessa memória também. Pra quem não conhece, se aventurar e conhecer. Mas eu queria ler aqui a carta escrita por Etiro Oda, né? Ele assumiu esse bastão de... Quando o Dragon Ball do Gokuzinho terminou, entrou o One Piece, ele assumiu o bastão de ser aquela série que faria a Jump, Bombar. Então, ele ficou muito próximo do Toriyama. Virou amigo pessoal. E ele escreveu uma carta aqui que eu acho muito bonita e eu queria ler pra vocês aqui. Oda falou o seguinte sobre a morte do Toriyama. É muito cedo. O buraco é muito grande. A tristeza toma conta de mim quando penso que nunca mais o verei. Eu o admiro muito, desde criança. Então, me lembro do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. No caminho pra casa, no dia em que você usou a palavra amigo, para mim e para Kishimoto, lembro-me de ter ficado muito feliz com Kishimoto. Também me lembro da última conversa que tivemos. Eu fui um daqueles que pegou o bastão desde a época em que ler mangá fazia de você bobo. E ele também criou uma era em que adultos e crianças poderiam gostar de ler mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá pode se espalhar pelo mundo. Foi como assistir a um herói avançando. Não apenas para mangakás, mas também para criadores de vários setores. A excitação e a emoção da época da serialização de Dragon Ball devem ter se enraizado em sua infância. Sua existência é como uma grande árvore. Para os mangakás da nossa geração que estiverem no mesmo palco, os trabalhos de Toriyama tornaram-se cada vez mais importantes para mim à medida em que me aproximava do mesmo palco. Eu até me senti ficando assustado, mas estou feliz em ver o homem tranquilo novamente, pois nós o amamos em nível sanguíneo. Com respeito e gratidão pelo mundo criativo que deixou para trás, rezo para que a sua alma descanse em paz. Que o céu seja o mundo alegre que ele imaginou. Então fica aqui meu agradecimento a Kira Toriyama, a Dragon Ball e a tudo que fez na minha vida. Não só os mangakás, mas se Dragon Ball também não estaria aqui. É muito importante. E é isso, meus amigos. Prestem as homenagens a Kira Toriyama. Escrevam uma mensagem nas suas redes sociais, gravem um vídeo, postem uma foto do Goku. Façam uma Jinkidama. E é isso, até o próximo vídeo. Se vocês me dão licença agora, eu vou reassistir Dragon Ball do episódio 1. Valeu por assistir. Fui. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.